Música O que é feito naqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Aonde foram tantas promessas que ele fizesse Não se importava que o nosso amor viesse a o ler Talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor de Deus Os que sonhavam com a intenção que eu nunca tive Pensar ao meu lado o mundo sofrente O meu desejo é que vivas melhor Pai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito anuário Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte ensine a teus passos Mas se tiveres algum fracasso Verás que ainda nem posso ajudar Mas se tiveres algum fracasso Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito anuário Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte ensine a teus passos Mas se tiveres algum fracasso Verás que ainda nem posso ajudar Eu só desejo que a boa sorte ensine a teus passos Lulululul